Levanta um pouquinho. Vem, vai cá, meu filho. Ele está sozinho, filho. Ah, pode pôr o trem para lá. Não sei. Vai, vai, meu filho. Vai, levanta. Levanta para botar em cima. Pode levantar. Pode levantar. Vai, levanta, meu filho. Deixa eu ver, solta aí com ele. Não, você tem que montar para ver. Soltou? Pessoal, segura aí. Segura aí. Rapaz, não tem jeito que eu pensei não, viu? Vai ficar ruim aí, viu? Vai ficar ruim. Não, vai dar certo. Segura aí, só para me ligar. Ai, meu Deus do céu. Mas ela... Ah, tá. Só o tempo, né? Ah, meu Deus. Melhordamete.com Parra aí, é, Deus. Pai já assinou a herança para mim? Ah, meu Deus. É raio da perna não Meu Deus do céu Não dá não, vai ficar muito mole Tá muito folgada essa corda aí Meu pai é perna Agora a gente era doido mesmo Aí o juiz é pouco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Adira Meu Deus do céu 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 Obrigado.